Bing, bing, bambam, 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 bambam tô falando que não, mas tua buceta diz que sim fica essa xota gostosa e dá logo cola YouTube poneteca, teca do pau, poneteca, teca do pau É do jeito que você quer, do jeito que você gosta Nós tira da boca, nós bota na boca, nós tira da boca Nós bota na chota, ela trepa com cu Trepa gachota, trepa com cu Ela trepa gachota, trepa com cu Trepa gachota, do jeito que eu vou de graça Ela trepa com cu, trepa gachota Ela trepa com cu Trepa gachota, ela trepa com cu Trepa gachota, do jeito que eu vou de graça Já é de jeito que eu vou de graça Já é de jeito que eu vou de graça Solta essa porra, vai E aí, Godoy, Cloud Fun? Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacita Da boca, fala que não, mas tua buceta diz que sim Fica essa xota gostosa e dá logo o colete Fala na tcheca, tcheca do pau Fala na tcheca, tcheca do pau É fala na tcheca, tcheca do pau Uma mistura cada um É fala na tcheca, tcheca do pau É fala na tcheca, tcheca do pau É fala na tcheca, tcheca do pau É fala na tcheca, eu tô rimando ao vivo, hein? É ao vivo, hein? É do jeito que você quer, do jeito que você gosta Não atira da boca, não bota na boca, não atira da boca, não bota na chota Ela trepa com o cu, trepa gachota, trepa com o cu Ela trepa gachota, trepa com o cu, trepa gachota Do jeito que o bonde gosta, ela trepa com o cu Trepa gachota, ela trepa gachota, ela trepa com o cu Trepa gachota, do jeito que o bonde gosta E aí, Godó Explode Funk Cachorro do Mangue Tesouro da Favela E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já! Godó Explode Funk Tudo em um só canal Não, não, não